Ah, mas você é tão lindinha, tão lindinha e tão fofinha, olha só Não pode ficar com essa carinha emburrada, não dá um sorriso pra mim, vai! Lá, 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 carinha emburrada não é coisa de cristão, não, 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 não Ficar de bem com a vida, com Jesus no coração, é tão bom, é tão bom Moisés era tão mal, surda, fria, era de paz, Daniel era feliz demais Chocra a cara feia, chocra o mau humor, eu tenho a alegria do Senhor É? Vamos lá! Faz uma casquinha quem está do seu lado Faz uma casquinha quem está do seu lado Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado Muito forte! Faz uma casquinha quem está do seu lado Faz uma casquinha quem está do seu lado Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado Assim mesmo, é? Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Ah, vamos lá, vai! Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Ah, vamos lá, cuti-cuti, você é tão linda Não pode ficar com essa cara emburrada, minha filhada, esse sorriso aí, vai Cosquinha nelis